O irmão Pelo Louvado, o mestre de fato, na literatura infantil Histórias escritas, combate de todas as partes, confor no Brasil O sítio não tem fronteiras, abriu as fronteiras, foi vacinação Dona Vita, recebe cantar, o povo, alegria, dia de branco Pode enxergar os sapatins, dançando sozinhos, o meu chimbau Cereia, menina, a baianina, o universo é criado, ouro sonhador E o menino, desceu a pobreza, e fez da artiga linda princesa Pega a viola, pega a viola, o repetista, conta em versos E o verga artista, bate na laca, voa foi além, como se já o pandeiro Mas que já fez, pega a viola, o repetista, conta em versos Foi, 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 quando eu roubaro, o mestre de fato Na literatura infantil Histórias escritas, combate de todas as partes, confor no Brasil Foi no sítio, o sítio não tem fronteiras, alonça a pulca aí A alegria geral Foi no sítio, alegria geral A turma do sítio é pronta, em ver a tripa de conta Em liga cantando hoje, sem viajar Sem viajar nessa história, é ser feliz Oi, a turma, a turma do sítio é pronta, em ver a tripa de conta Em liga cantando hoje, maravilha A turma do sítio é pronta, em ver a tripa de conta Foi, foi, bom teu amor, o mestre de fato Para a literatura infantil Histórias escritas, combate de todas as classes Foram do sítio, não tem corbelas, aqui nas torpeiras Pra imaginação, dona de Deus, a presença O que? O seu luto, os seus filhos e maras A turma, a turma, a turma